E aí, pescadores! Essa é a vara Topaz da Albatross. Esse é o modelo duas partes, tá bom? Em três tamanhos, beleza? Aqui, ó, é de 1,50m, 6,12 libras, tá bom? Essa aqui, 1,68m, tá bom? 6,12 libras. E essa, 1,80m, 6,12 libras. Perceberam que muda o tamanho e a libragem é a mesma, beleza? Essa vara, vara em grafite, ok? Ó, vou pegar essa menor aqui, vai ficar mais fácil pra mostrar. Ó, uma vara em grafite. Com ela, você vai na mais diversa, você consegue usar ela nas mais diversas modalidades. Vai pra um pesqueiro, consegue arremessar ali uma massa, mas que é natural, deixa lá de espera. Vai pescar uma curvinha, também consegue. Vai pescar uma isca de meia água, uma isca artificial de meia água, também consegue, vem aqui no recolhimento. Tá bom? Ó, vou pedir pra aproximar, só pra vocês terem ideia do cabo, como que tá legalzinho de cortiça. Ó, esse é o bootcamp, que é o de cortiça. Tá bom? Ó, cortiça. RioCity ECS e o Firegrip aqui, ó, esquiável. Beleza? Ó, essa tem um, dois, três, quatro, cinco passadores mais a ponteira. Um, dois, três, quatro, cinco também mais a ponteira. De um metro e oitenta, um, dois, três, quatro, cinco. Seis passadores mais a ponteira. Beleza, pessoal? Essa é a vara Topaz da Albatross. Um excelente custo-benefício. Vale a pena conferir o lugar dessa vara. Tá bom? Essa vara, vocês ficam na loja do Boto. O link tá na descrição do vídeo, aqui embaixo. Siga o seu do vídeo, deixa um joinha pra gente. Nos siga aí, tá? No nosso canal. E se surgiu alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E boas pescarias! E se surgiu alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau, tchau. Tchau.